Olá, o ministro da saúde Alexandre Padilha lançou em Brasília a campanha de mobilização nacional contra a dengue. Durante o anúncio foram apresentados também os dados do levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, o Lira, que é o mapa da dengue no país. Veja como foi a apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos, registrar aqui que, além do nosso ministro, temos a representação do CONAS, CONASEMES, que são os parceiros das secretarias estaduais e municipais, da Organização Pan-Americana de Saúde e do eterno capitão da seleção brasileira, o Cafu, que nos dá a honra de estar aqui. Gostaria também de agradecer o empenho de toda a nossa equipe do programa de dengue, na figura do nosso coordenador, Giovannini, e na pessoa do nosso secretário de Atenção à Saúde, Alvesio, nessa parceria muito forte, integração que nós temos hoje dentro do Ministério da Saúde, que se reflete em várias idades que a gente vai apresentar. Como vocês sabem, 95%, 97% dos casos de dengue no Brasil se concentram entre janeiro e maio. Por isso, nós estamos agora nesse processo de preparação já para o verão de 2014, ou seja, a temporada da dengue, digamos assim, de 2013 acabou, mas, como todo ano a gente tem condições climáticas muito favoráveis à proliferação do mosquito da dengue no período que vai principalmente de janeiro até maio, a gente tem que já intensificar a nossa preparação. Um dos elementos importantes e tem sido uma mudança na nossa estratégia é de trabalhar com esse levantamento rápido do índice de infestação, que a sigla chama Lira, porque o Lira pode indicar exatamente agora, enquanto há tempo de agir, onde se encontram os principais focos e que tipo de foco de mosquito a gente tem. A diferença do Lira, o Lira é um levantamento rápido do índice de infestação. Para quem não conhece a metodologia, é feita uma amostra aleatória dentro da cidade por agregados de 12 mil domicílios. Então, numa cidade grande, o Lira é capaz de informar para a Secretaria Municipal de Saúde para o prefeito qual é o bairro que hoje tem problema, porque quando a gente olha, às vezes um Lira de 0,5% numa cidade grande, mas pode significar que num determinado bairro tem 3%, 4%. Então, esse é o momento de agir agora. O número de casos de dengue fala do passado. Quantos casos de dengue ocorreram? Bom, isso é o que passou. O Lira fala do futuro. O Lira fala do risco que a gente pode ter de haver epidemias de dengue no próximo ano. Por isso que a gente valoriza muito e acreditamos que, quanto mais o Lira for utilizado pelas prefeituras do Brasil inteiro como um instrumento de intervenção, a gente tem mais chance de ter esse no controle da dengue. A gente tem, esse ano, mais de 1.300 municípios que fizeram Lira. Esse é um aumento de 6% em relação a 2012. A gente prioriza, vocês lembram que tem aqueles cerca de mil municípios, que são os municípios mais populosos, os municípios de fronteira, os municípios de área de turismo muito intenso. Esses municípios são prioritários porque, geralmente, começa por eles a transmissão, mas qualquer município se beneficia de fazer o Lira. É uma metodologia consolidada, foi desenvolvida aqui no Brasil. É uma contribuição, vamos dizer assim, digamos, brasileira para, inclusive, outros países das Américas hoje buscam também utilizar e aprender com essa experiência porque ele é, talvez, o instrumento mais sensível que a gente tem para prever e agir antes que ocorra epidemia de dengue. As outras variáveis a gente não controla. Essa é a variável mais importante que a gente tem em controle sobre ela. Pode passar. Aqui a gente tem um resumo da situação dos municípios brasileiros nesse momento. Dos 1.315 municípios que fizeram o Lira, o Lira, como eu falei, é feita essa seleção aleatória para o sorteio. Os agentes vão na casa só para procurar larva, então eles fazem uma pesquisa muito detalhada, então é um índice muito sensível e isso gera um percentual. Quando a gente fala que tem 2%, significa que em cada 100 casas visitadas para procurar em duas eles encontraram a larva. E a gente tem alguns cortes para fazer essa análise. Quem tem abaixo de 1%, a gente considera que está em uma situação satisfatória. Quem está entre 1 e 3,9% que está em situação de alerta. E quem está já nesse momento com mais de 4%, ou seja, de cada 100 casas visitadas em quatro se encontrou a larva, tem uma situação de risco que devia ter epidemias. Por isso que é muito importante essa avaliação. 633 municípios dos que mandaram o resultado já para a gente, estavam em situação satisfatória, 525 em situação de alerta, ou seja, entre 1 e 3,9% e 157 em situação de risco. Então, a gente tem aí, num resumo, o maior número de municípios em situação de risco estavam concentrados no Nordeste. A gente, quando olha o mapa, como a área dos municípios na região Norte geralmente é maior, a gente tende a olhar muito para a região Norte, mas olhem que tem muito pontilhado aí em vermelho também na região Nordeste, 125 dos municípios em situação de risco estão aí. Das 11 capitais, 11 capitais estão em situação de alerta e 3 capitais em situação de risco, que eram Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá. 7 capitais a gente não tinha os dados ainda, São Paulo que está aí, os dados a gente recebeu hoje de manhã de cerca de 80 municípios de São Paulo, incluindo a capital, por isso que esses dados não estão aqui ainda integrados. Pode passar. Aqui a gente tem um panorama rápido por região, na região Norte. Tivemos aí 111 municípios, 36 em situação satisfatória, que são os que estão verdes, 58 em situação de alerta, 17 em situação de risco. E, como a gente vê, as três capitais, Boa Vista, Manaus e Palmas, em situação de alerta, Porto Velho e Rio Branco em situação de risco. Pode passar. Na região Norte, o depósito predominante, que é outro dado importante que o Lira dá. O Lira pode dar uma informação para a atuação da Prefeitura importante, porque, além de dizer qual é o bairro onde a situação está pior, ele diz qual é o depósito predominante. Então, ele orienta qual é a ação que deve ser feita. Se deve ser feito mutirão de limpeza, pesquisa de caixa d'água, orientação para as famílias, tudo junto, porque tem as três. Ou seja, ele orienta que tipo de ação a gente deve fazer. Então, a gente vê que, na região Norte, o predomínio que a gente tem de depósitos onde continha larva era o armazenamento de água. Caixa d'água e lixo também está muito alto. Lixo, praticamente, ano passado era primeiro e segundo, trocaram, mas a gente tem esse armazenamento de água e lixo, demonstrando que, seguramente, que esse tipo de ação integrada, pesquisa de caixa d'água, de recipientes em que as pessoas têm que armazenar água. E, no recolhimento de lixo, estaria, assim, uma grande intervenção capaz de reduzir rapidamente os focos de mosquito na região Norte. Pode passar. Isso aqui a gente está falando de região, mas cada município tem isso por município e os municípios que têm mais de 12 mil domicílios têm isso por agregado de 12 mil municípios. Então, consegue ver com a lupa exatamente onde está a situação de região do seu município. Aqui a gente tem a região Nordeste, 539 municípios fizeram o Lira, um crescimento grande de municípios fazendo, 160 em situação satisfatória, 254 em situação de alerta, 125 em situação de risco. Das capitais que a gente recebeu a informação até ontem, Salvador, Fortaleza, São Luís e Aracaju estavam em situação de alerta. Nós não temos capitais do nosso Nordeste em situação de risco. Pode passar. Na região Nordeste, a gente aí tem uma mudança. Você vê que, enquanto na região Norte tinha um empate entre lixo e armazenamento de água, na região Nordeste, praticamente dois terços é armazenamento de água. Então, também aí, a gente está agregando pela região, mas o município tem isso por município e por bairro. Então, a gente vê, 76% praticamente é caixa d'água mal tampada, destampada ou outros recipientes de armazenamento de água que não estão devidamente cobertos, limpando borda, fazendo os cuidados necessários. Pode passar. Na região Sudeste, a gente teve 295 municípios, tem uma queda em relação ao ano passado, mas com esses municípios de São Paulo que chegaram hoje de manhã e mais os outros, a gente acredita que vai ter uma situação de empate com o ano passado da região Sudeste. A gente tinha 208 em situação satisfatória, 86 em situação de alerta, 1 em situação de risco. Quer dizer, a situação do Sudeste, desses 295 que a gente teve a informação, está com uma situação melhor do que a das outras regiões. Capitais em alerta, a gente tinha Rio de Janeiro e Vitória. São Paulo, que o dado chegou ontem de noite, eu já adianto para vocês que não está em situação de alerta, o índice é baixo na capital de São Paulo. Então, a gente continua só com essas duas situações em alerta, nenhuma capital em situação de risco. Governador Valadares é o único município da região Sudeste que está em situação de risco. Pode passar. Na região Sudeste, aí a gente tem uma mudança. Como a situação de acesso à água é bem melhor do que o da região Nordeste, a gente vê que armazenamento de água é 27%, arredondando. Depois do domiciliar, que aí é o pratinho do vaso de planta, a calha, são as várias situações dentro da casa que podem acumular água, correspondem a quase metade de todos os depósitos. E o outro, um quarto, fica por conta do lixo. Então, a gente vê que isso vai mudando de região para região, muda de município para município, o que exige, pode subsidiar uma intervenção localizada. A Prefeitura agir com dado, inclusive monitorar, porque nós estamos recomendando quatro rodadas de lira por ano. Então, tem esse dado agora. A Prefeitura pode agir e, já em janeiro, fazer um outro lira para avaliar o impacto da ação que foi feita. E, se persiste ainda algum bairro com foco, com índice elevado, faz uma outra ação de intensificação. Então, o lira permite orientar as ações dessa maneira. Pode passar. Região Centro-Oeste. 306 municípios realizaram o lira. É a região onde a gente teve o maior crescimento de município. A região Centro-Oeste teve uma transmissão muito forte ano passado. Então, nitamente, tem uma preocupação grande, eu acho, maior dos gestores do que no ano passado. E muita gente aderiu e está fazendo o lira. 184 em situação satisfatória, 111 em situação de alerta e 11 em situação de risco. Goiânia e Campo Grande estão em situação de alerta, entre 1 e 3,9. Cuiabá é a única capital que está em situação de risco. E aí, em vermelho, a gente tem os municípios que estão em situação de risco. Pode passar. Depósito predominante. Quase metade é lixo na região Centro-Oeste. Demonstrando ainda a dificuldade. Lixo que vai se acumulando em terreno baldio, em quintal de casa, nesse tipo de comércio que junta muito ferro velho, borracharia, esse tipo de situação. Então, a gente, praticamente metade é lixo. Tem um peso, depósito domiciliar, quase 30% e armazenamento de água, praticamente 22%. Pode passar. Região Sul. Também a gente teve um crescimento. A região Sul tem uma transmissão menor do que as outras regiões. A transmissão é mais concentrada, como a gente sabe, no Paraná, principalmente no Oeste do Paraná. Mas a gente teve também, eu acho, um envolvimento muito grande dos gestores esse ano, maior do que ano passado, em relação à realização do Lira. Dos 64 municípios, 45 estão em situação satisfatória, os pontos verdes. 17 em situação de alerta, 2 em situação de risco. Os dois únicos em situação de risco, um está no Norte e o outro no Oeste do Paraná, que é Alvorada do Sul e Guaíra. Pode passar. Depósito predominante também, uma situação parecida com o Sudeste, mas ainda mais, vamos dizer assim, mais destacado, o papel do lixo. Como na região Sul, geralmente, tem bom acesso a água, a água cai, só 3,4%. Depósito domiciliar, 15%, mas o lixo ainda responde por 81% dos depósitos que foram encontrados com o Larva. Pode passar. Aqui, mudando para um outro capítulo, digamos assim, mas mostrando porque é importante essa preocupação com o Lira e de alertar para a ação imediata dos municípios que estão em situação de alerta e em situação de risco. Nós tivemos no Brasil uma transmissão muito forte durante esse ano, todo mundo acompanhou, por conta da chegada do DEM4. O DEM4 chegou a regiões populosas e toda vez que a gente tem isso, a gente tem um incremento muito grande da transmissão. Mas nós tivemos também, aí nesse mapa a gente vê, o verde, a gente faz o monitoramento continuado da circulação viral. Então, o verdinho aí são os municípios onde a gente encontrou o DEM tipo 1. Porque mesmo ele tendo circulado já, vão se passando anos, vão nascendo pessoas que não tiveram contato com o DEM1, então eles não têm a imunidade contra aquele sorotipo. Então, sorotipos que já ocorreram voltam a circular. A gente já teve epidemias no Brasil, como a de 2010, produzida pela segunda onda de circulação do DEM1 e do DEM13. Então, esse é permanente. Ninguém pode achar que, já que circulou, a gente está livre dele para sempre, porque a população, vamos dizer assim, vai crescendo, vai nascendo gente nova e nenhuma transmissão alcança todo mundo. Então, a gente vê que, em 2013, a gente teve uma circulação importante do DEM1, principalmente na região centro-oeste, na região sudeste, alguma coisa na região sul. O DEM2, que é o azul, circulou bem menos, mais concentrado aí no centro-oeste. O DEM3 quase não circulou, um pouquinho no nordeste, um pouquinho lá em Roraima, na região norte, e vê o DEM4 como circulou bastante. A soma dos percentuais aí é maior do que 100, porque teve município que tinha os dois vírus ou os três vírus circulando. Mas o DEM4 foi encontrado em 72% praticamente dos municípios. Então, teve uma circulação muito forte do DEM4 no ano passado. Como a gente vê, espalhado aí no Brasil inteiro, atingiu muita região sudeste. E como a região sudeste é muito populosa, por isso a gente teve uma transmissão muito forte, principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, esses estados. Bom, pode passar, e por isso é importante a gente estar com esse alerta, porque tem ainda muita gente suscetível que pode ser alcançada por esses vírus. Para 2003, 2014, a gente vem fazendo várias ações no Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios. O ministro Alexandre Padilha vai assinar hoje uma portaria, repassando um adicional de 363 milhões ao piso fixo de vigilância em saúde dos municípios e estados brasileiros. A gente sabe que o financiamento das ações de vigilância, prevenção e controle de doenças é contínuo hoje em dia no Brasil. Então, a gente vai estar repassando esse ano cerca de 1 bilhão e 200 milhões para vigilância, prevenção e controle de todas as doenças, inclusive a Dengue. Mas vai ser feito um adicional que corresponde a 30% do piso dirigido para reforçar essas ações de Dengue. Então, a gente acredita que todos os municípios vão ter plenas condições de ter a equipe completa, a supervisão, o trabalho de campo, ações de mobilização comunitária, exatamente para a gente fazer face a esse risco. Também todos os insumos estratégicos que são encarregados pelo Ministério que estão sendo distribuídos. Pode passar. As outras ações que estão sendo feitas, melhorando a identificação de casos, usando uma classificação nova de Dengue, que dá mais sensibilidade para a identificação de formas graves, revisão do guia de vigilância, novo sistema de notificação. Fizemos a atualização dos protocolos. Aí tem sido um trabalho integrado muito importante entre nós e a área de atenção à saúde do Ministério da Saúde que a gente tem estimulado para que estados e municípios também façam essa ação. O que é que tem mudado no combate à Dengue nos últimos anos? E eu acho que o Brasil foi um dos precursores dessa mudança que hoje a própria, na estratégia da Organização Pan-Americana, a estratégia da Organização Mundial da Saúde tem sido adotado também. Nós não podemos pensar só na Dengue no combate ao vetor. Nós temos que nos preocupar também em evitar óbitos por Dengue. Então, esse tipo de ação a gente só consegue se os serviços de saúde estão preparados. Nós fizemos, em conjunto com a SAIS, uma revisão, todos os planos de contingência dos estados. Nós recebemos, revisamos, devolvemos para os estados, dizendo que medidas eles deveriam estar adotando para que a atenção à saúde fosse fortalecida. Além disso, a gente tem aí, esse banezinho aí, tem dois treinamentos já no ar, digamos assim, são treinamentos à distância, um deles é baseado em casos clínicos, o outro é o material institucional para fazer um treinamento de 15 minutos. Isso foi testado, funciona bem, para a emergência, só durante 15 minutos. Em 15 minutos, porque são passadas ações simples. Se o profissional de saúde, ele medir a pressão arterial, ele fizer a prova do laço, ele verificar se o paciente tem finais simples, como vômito e dores abdominais persistentes, ele consegue fazer o manejo adequado e evitar a hospitalização e a morte. Ou seja, nós não estamos falando de nada que precise de exames complexos. Por isso, a gente tem que usar essa capilaridade que o Brasil tem hoje, a cobertura da equipe salda-família, para fazer com que ninguém que tenha dengue seja identificado radiamente. E, na quinta-feira, também entra no ar um treinamento especial para os médicos, do Mais Médicos, exatamente para que também, nesse processo de capacitação deles, eles aprendam a manejar. Vários deles têm experiência já, mas alguns vêm de países, como Espanha, Portugal, que podem não ter visto ainda casos de dengue. Pode passar? Aqui, a gente tem a distribuição, como eu já fiz referência, dos casos do ano. A gente teve uma concentração muito grande dos 1,476 mil casos de dengue na região sudeste, 63% foram concentrados aí nessa região. Quatro estados, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, concentraram quase 68% do total de casos. Ou seja, um novo sorotipo entrando numa região muito populosa, como a região sudeste, combinado com todos os vários relatos que ocorreram. O ministro, na coletiva semelhante do ano passado, chamou muita atenção para isso. Nós tivemos um índice de renovação da administração municipal muito grande. E vários prefeitos relataram que encontraram a cidade sem agente ou sem recolher lixo, quer dizer, com várias condições que podem ter dificuldade e que agora a gente espera que estejam totalmente corrigidas. Pode passar? Nós fizemos esse esforço que a gente tem feito. Quando a gente compara a série de 2010 para cá, casos graves e óbitos, no caso de casos graves, a gente tem uma redução de 61% em relação a 2010, tem um aumento em relação ao ano passado, que foi um ano de transmissão... 2012 foi um ano de transmissão muito baixa de dengue. A gente tinha terminado a recirculação do DEN3 e do DEN1 e o DEN4 ainda não tinha chegado a nenhuma região populosa do Brasil, então foi um ano de muito baixa transmissão. Mas a gente vê ainda que, enquanto alguns estados estão conseguindo uma redução importante, tem estados que a gente ainda pode avançar mais, com mais capacitação, chegando mais até as unidades de saúde. Pode passar? Esse gráfico aqui resume bem isso. A gente vê nas barras, em cinza escuro, estão os casos. A gente vê que, mesmo tendo esse crescimento dos casos, a linha vermelha, que é a linha das hospitalizações, a gente continua com a redução. A gente mantendo uma redução. Ou seja, a estratégia iniciada em 2011, revisar o protocolo, treinar os médicos, preparar as unidades para fazer hidratação rápida dos pacientes, faz com que a gente, mesmo no ambiente de aumento de casos de dengue, quando a lógica diria que a gente deveria ter aumentado as hospitalizações, até porque aumentou por conta de um novo sorotipo, a gente conseguiu manter a tendência de redução. Pode passar? Esse gráfico, a gente faz uma comparação, uma comparação com 2010. Em 2010, a gente teve 638 óbitos. Se a gente tivesse mantido a mesma relação óbitos por caso de 2010, a gente esperaria ter 987 óbitos em 2013. Nós tivemos 573, ou seja, essas várias ações, elas provavelmente evitaram aí mais de 400 óbitos que poderiam ter ocorrido se a gente mantivesse a mesma relação caso óbito. Demonstrando que a estratégia vem obtendo um resultado positivo e, por isso, a gente tem feito um chamamento. eu e o secretário Alvesio estivemos pessoalmente na reunião com todas as secretarias do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, chamando a atenção de todos para essa necessidade de capilarizar. Num país que tem mais de 35 mil equipes de saúde da família, 40 mil centros de saúde, centenas de UPAs, emergências, alguns milhares de unidades de saúde, esse processo tem que ser continuado, porque chega gente nova, médico que se formou esse ano, que vai ir trabalhando de um município para outro, ou seja, a tarefa nunca está completa, a gente tem que permanecer sempre insistindo na capacitação dos profissionais, porque isso tem dado certo e tem feito com que a gente reduza muitos óbitos, praticamente, em alguns estados, para aqueles óbitos quase que não é evitáveis com os recursos que a gente tem hoje, pessoas que tinham uma comorbidade muito grave, por exemplo, que a gente não tinha, não tem ainda, vamos dizer assim, intervenções muito efetivas. Pode passar. Aqui a gente tem essa redução ano a ano e, como a gente concentrou, Sudeste, além de ter concentrado o maior número de casos, concentrou também os óbitos. Nós tivemos muitos óbitos em Minas Gerais, 116, depois São Paulo, depois Goiás, Ceará e Rio de Janeiro. O que é que a gente observou muito? O município em que a gestão estava começando, a rede estava despreparada, a gente tinha, às vezes, mesmo no município pequeno, dois, três, quatro óbitos ocorrendo, quando se organiza a assistência, isso reduz rapidamente. Então, acho que é um alerta para que a gente, nesse verão, tem que, como as gestões municipais já estão mais consolidadas, a nossa expectativa é conseguir uma redução maior desse número de óbitos. Pode passar. A gente teve, nas Américas, aí são dados que a gente recolheu da Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem, o DEN4 deu uma varrida praticamente nas Américas todas. Nós tivemos muita transmissão de dengue, não foi só no Brasil, mas do Caribe até o Coni Sul, a gente teve muita transmissão de dengue esse ano nas Américas inteiras, principalmente pelo espalhamento do DEN4, mas também pela recirculação do DEN1 em muito canto. Quando a gente olha o número de casos, aqui, nesse gráfico aí do lado, a gente tem a taxa de incidência e, em verde, a taxa de mortalidade. O Brasil, a gente teve uma taxa de incidência alta, 744 casos por 100 mil habitantes, a segunda maior, embora que taxa de incidência, o Brasil a gente usa uma definição de caso muito sensível, qualquer caso de dengue suspeito, para a gente é caso de dengue, enquanto que tem país que usa o critério de só considerar caso de dengue quando é confirmado por laboratório. Então, a comparação, muitas vezes, ela... Por isso que agora tem uma nova definição de caso que todo mundo vai adotar da OMS para permitir comparações. Mas, nos óbitos, a gente pode fazer uma comparação segura, porque óbito por dengue é óbito por dengue em qualquer lugar do mundo, é igual. Então, a gente... Taxa de mortalidade. Quando a gente relativiza o óbito pela população do país, a gente vê que o Brasil teve 24 óbitos por 10 milhões de habitantes, o Paraguai teve 348, ou seja, a gente teve mais de 10 vezes menos, a gente teve 24, a República Dominicana teve 77, ou seja, a gente teve mais de três vezes menos que a República Dominicana, a gente teve metade da taxa de mortalidade da Colômbia e teve ainda menos também do que Honduras. Com os países pequenos, a gente nem comparou, porque aí tem muita diferença de população, o que confirma, mais uma vez, que eu acho que a gente está no caminho correto e tem que insistir e reiterar a necessidade dessa mobilização para que a gente reduza completamente todos os óbitos evitáveis por dengue. Pode passar? Bom, por último, aqui a campanha de mobilização. Esse é o tema, não dê tempo para dengue, quer dizer, lembrando que a gente precisa ter efetivamente essa mobilização ocorrendo em tempo, em tempo de prevenir, depois que se estabelece uma transmissão fora de dengue do município, a gente sai correndo atrás da dengue. A ideia aqui é que a gente tem ação antes do tempo, antes que ela ocorra, ou seja, com tempo ainda de mobilizar. Vai ter material para a população em geral, vai ter material para o profissional de saúde, chamando a atenção para o protocolo, para a identificação de casos, vai ter material para os agentes. E a veiculação ampla aí em TV e jornais, pode passar. Aí está maior agora a presença aí do capitão Cafu, emprestando aí o vídeo que a gente vai ver. A ideia é aproveitar o envolvimento emocional aí do brasileiro com o futebol, que já é grande o tempo todo. E com a Copa do Mundo isso vai ser ainda maior, muito maior, exatamente de utilizar esse espírito para a mobilização. A gente sabe que, depois de tantos anos falando sobre dengue, sobre Aedes aegypti, todas as pesquisas indicam que a população já sabe o que tem que fazer. O importante é chamar a atenção que tem que fazer isso sempre, porque, como o dengue tem essa sazonalidade, tem casos de dengue no primeiro semestre em Minas Gerais e no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, todo mundo conhecia alguém que teve dengue. No segundo semestre, é como se a dengue sumisse. Então, as pessoas naturalmente tendem a achar que a dengue sumiu, porque ninguém mais conhece alguém que teve dengue. Parece que a dengue foi embora. Só que ela foi embora, mas inexoravelmente, se nada for feito, ela pode voltar no próximo verão. Então, acho que esse é o foco que a gente vem perseguindo, o Ministério da Saúde, e com a parceria dos estados e municípios, que têm feito várias ações em cada município, de buscar liderança comunitária. tem várias experiências muito positivas já desse tipo de mobilização, que eu acho que tem um papel muito importante. Então, acho que agora vocês vão passar o vídeo direto, para depois a gente continuar. E aí, galera, vamos aproveitar o intervalo e partir para cima da dengue? Quem está comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Fazer parte dessa campanha, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que hoje o Brasil precisa muito é disso mesmo, é incentivo, incentivar as pessoas que, de uma maneira simples, nós podemos mudar essa história e esses números que o secretário de saúde acabou falando. Nós conseguimos diminuir o número de incidentes para 394 de mortalidade e eu acho que, através dessa campanha, esses números vão diminuir muito mais ainda. Como a própria campanha diz, basta 15 minutos, basta o intervalo de um jogo para o outro para que você possa resolver o problema dentro de casa, dar uma olhada se tem algo errado ou não. E o Brasil é muito grande para isso e eu acho que essa campanha vai mobilizar todo mundo para que nós podamos diminuir muito mais ainda esse índice que nós vimos aí. E os números realmente impressionam, ministro. Para nós, que somos meio um pouco leigos em relação a esses números, realmente impressionam da maneira com que a dengue vem atacando aí, não só o Brasil, mas outros países também. Mas isso tem condições de mudar e eu acho que, no começo de 2004, eu acho que essa história vai mudar e o Brasil vai ter um índice bem mais baixo em relação a mortes em casos de dengue. Obrigado e que essa campanha possa conscientizar todo mundo. A senhora portaria que atualiza o repasse no piso variável de vigilância e saúde para incentivo financeiro no valor anual de R$ 373.378.820,00 para qualificação das ações de vigilância, prevenção e controle da dengue, antes do seu período sanzonal. Com a palavra... Com a palavra o senhor ministro da Saúde, Alexandre Padilho. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer muito ao capitão Cafu, não só... Não só na participação... Pessoal hoje, cinegrafistas aí, estão dirigindo aí, então, tá bom. Agradecer aqui o nosso capitão Cafu, não só pela participação no filme, mas pela gentileza de poder vir aqui no Ministério da Saúde, nessa coletiva, no dia de hoje. Nós estamos aqui começando hoje o campeonato contra a dengue, viu, Cafu? O Ministério da Saúde, desde 2011, tem feito um esforço para a gente não esperar começar a ter os casos de dengue, as transmissões, os óbitos que acontecem em geral de janeiro a maio, para que a gente possa mobilizar o conjunto dos prefeitos, das prefeitas, dos secretários municipais de saúde, que são aqueles que cuidam no dia a dia da saúde e que é quem tem condições de mobilizar a cidade, mobilizar o conjunto, conhecem cada bairro, conhecem a realidade de cada um dos bairros, mas também mobilizar as secretarias estaduais de saúde para acompanhar a própria equipe do Ministério da Saúde e mobilizar a sociedade. Hoje é o lançamento da campanha, os dados da situação epidemiológica, divulgação de como que está o resultado do Lira. Nós faremos outros momentos aqui, vamos fazer como a gente já fez em outros anos, com estatais do governo federal, com igrejas, com setor privado, parceria com o setor privado, tanto da indústria farmacêutica, mas também a associação de supermercado sempre nos ajuda muito, várias empresas privadas aqui que são parceiras do Ministério da Saúde, várias delas são patrocinadoras da COP, inclusive, em 2014, então várias delas querem nos ajudar nesse processo de mobilização. Agradecer ao Henrique Vázquez, da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, agradecer o CONAS e o CONASEM, que são nossos grandes parceiros, o Conselho de Secretários Municipais e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e não só o Jarbas e toda a equipe da SVS, mas o Euvesse também com toda a equipe da SAS. Eu acho que o Jarbas repetiu algo que todo ano a gente tem que dizer, a dengue é como aquela música, que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Toda a população brasileira, todo o secretário municipal de saúde, todo o secretário estadual, toda a equipe do Ministério sabe todo ano onde está localizado os focos do mosquito. Cafu, para você saber e falar por aí, o ovo do mosquito da dengue, ele consegue ficar 300 dias viável no seco. Então, o mosquito da dengue que colocou um ovo num copo há um ano atrás e esse copo ficou seco o ano inteiro, hoje, quando a chuva voltar, esse ovo pode ser viável, pode eclodir, pode virar larva e pode ser um potencial transmissor do mosquito da dengue. Então, pequenos vasilhames, às vezes uma tampinha de garrafa, copo, aquela garrafa pet que está lá largada dentro do quintal, todas as ações do lixo, até de pequenos detalhes dentro da casa, da comunidade, até as grandes ações e as intervenções, que aí o prefeito é a prefeita que tem que coordenar na sua cidade, que é a coleta de lixo, a coleta catabagulho, todas as ações que são fundamentais numa ação como essa de enfrentamento à dengue. Nós, de 2012 para 2013, nós havíamos apontado uma preocupação que o Ministério da Saúde tinha, que era o período de transição dos governos municipais. Nós estamos convencidos que duas questões foram fundamentais para o grande número de casos de dengue no ano de 2013, que foi a alternância dos governos municipais, o desmonte de equipes municipais, até a retomada da nova equipe municipal, numa Secretaria Municipal de Saúde, os agentes, a coordenação da Prefeitura, como também a entrada do dengue tipo 4, como disse o doutor Jabas, que tem um público bastante importante, ainda suscetível ao dengue tipo 4. Então, é muito importante agora, ao longo do ano, nós fizemos reuniões, sobretudo no estado de Minas Gerais, São Paulo, o estado de Goiás foram os estados que tiveram o maior número de casos em 2013. Então, fizemos reuniões, não só da equipe da SVS, durante a Expo App, e nós vamos retomar essas reuniões a partir de hoje. Nós estamos divulgando o Lira, é importante esse lembrete que o doutor Jabas falou, por exemplo, na região sudeste, quando a gente vê os dados inicialmente divulgados pelo doutor Jabas, você vê uma redução de municípios que tinham feito o Lira para divulgar nesse momento. Quando a gente pega os dados de São Paulo, que chegaram hoje de manhã cedo, isso equilibra. Mas nós vamos ter uma preocupação muito especial a esses quatro estados, que foram estados que tiveram a grande concentração dos casos nesse ano, no período anterior de transmissão, que foi São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, e região por região ampliarmos aí, não só a elaboração do Lira. Sempre é positivo divulgar agora em novembro, porque quando a gente retoma o Lira em janeiro, já em janeiro, nós temos uma mobilização ainda maior de municípios que não realizaram o Lira. O prefeito e a prefeita querer saber qual é o bairro, onde está concentrado o risco de transmissão, qual é o tipo de dispositivo que pode transmitir, se o problema é o lixo, se o problema é o armazenamento de água, se o problema são vasilhames dentro de casa. Ou seja, isso é fundamental para que a gente possa enfrentar a dengue e reduzir tanto o número de casos, como, sobretudo, reduzir o número de casos graves e óbitos. Aí, o segundo grande objetivo, sempre tem sido o grande objetivo do Ministério da Saúde, porque é onde a saúde tem maior governabilidade, porque passa fundamentalmente pelos profissionais de saúde identificarem os sinais e sintomas, identificarem que pode evoluir para um caso grave e começar o tratamento e o cuidado desse paciente o mais rápido possível, que é exatamente a redução da letalidade dos casos. Nós conseguimos uma forte redução no ano de 2013, o Jabas mostrou o potencial que nós tínhamos de óbitos, conseguimos uma forte redução, mas ainda o número não nos deixa satisfeitos. Então, nós vamos fazer um grande trabalho em 2014, para que a gente possa reduzir a letalidade. Compreender cada vez mais a participação da dengue, por exemplo, nos pacientes mais idosos, que foi uma coisa que a gente percebeu muito na cidade de Belo Horizonte, em vários municípios de Minas Gerais, uma evolução muito grave nos pacientes mais idosos, inclusive óbitos em relação aos pacientes mais idosos, uma evolução muito rápida no caso da dengue. Então, agir com mais cuidado, os profissionais de saúde estão sendo treinados, os protocolos para que possam agir com mais cuidado, orientação maior em relação a esse perfil dos pacientes mais idosos, conjunto dos profissionais, identificar mais rapidamente os sinais de alerta, como a chamada prova do laço, que não precisa de nenhum equipamento, é só conhecer, ter tempo e preocupação de ver, fazer a prova do laço, ver se esse paciente tem risco de evoluir ou não para dengue hemorrágico. Nós temos a vantagem com o Mais Médicos que a grande maioria dos médicos do Mais Médicos, mais de 80% deles, vem de países com experiência muito consolidada no cuidar da dengue. Os médicos cubanos, esses então têm uma experiência larguíssima que o mundo inteiro aprendeu, inclusive com a forma de cuidar, de redução da letalidade. Cuba teve uma das menores letalidades de dengue quando enfrentou epidemia de dengue, então essa é uma vantagem para o conjunto das nossas equipes, são médicos já bastante capacitados no enfrentamento da dengue, mas nós faremos ainda essa semana, na quinta-feira, uma grande videoconferência de acesso para todos os médicos do Mais Médicos. A presença desses médicos nos bairros mais pobres, reforçando a atenção básica, vai ajudar muito na redução dos casos graves e na letalidade da dengue, porque a gente sabe que o que acontece ainda nos bairros da periferia ou cidades que não têm médicos, do paciente procurar o posto de saúde e começar as primeiras condutas, mas ninguém checa a evolução de gravidade desse paciente. Quando ele procura já um pronto-socorro ou uma UPA 24 horas, está com um quadro muito mais grave. Então, o fortalecimento da atenção básica através do Programa Mais Médicos e com médicos como os médicos cubanos, que conhecem muito a realidade do enfrentamento da dengue, vai nos ajudar muito na redução da letalidade, trocar a experiência com os profissionais de saúde que atuam nessas áreas. Mas eu diria que esse é o grande objetivo do Ministério da Saúde, reduzir óbitos, reduzir ainda mais a letalidade. Nós já estamos abaixo da letalidade dos países das Américas que tiveram epidemias com dengue-4, mas nós queremos reduzir ainda mais. E sabemos que podemos reduzir ainda mais, sobretudo em alguns estados que tiveram um grande número de casos, um grande número de óbvios que têm o potencial e capacidade para reduzirmos ainda mais. E, por fim, essa portaria, só reforçar, são mais R$ 360 milhões, fundo a fundo, para os municípios. E ela é sempre condicionada, como nós estamos fazendo desde 2011, a práticas que os municípios têm que adotar. Seja práticas de vigilância, acompanhamento dos casos, realização do Lira, participação de treinamento dos profissionais de saúde, acompanhamento das ações, preparação dos serviços. O Jarbas estava comentando, nós orientamos os municípios e estados a elaborar os planos de contingência, montamos uma equipe específica da SVS e da SAS para avaliação dos planos de contingência dos estados e municípios. Até o começo do ano, nós queremos esses planos, todos eles reavaliados, alguns casos onde o estado e o município estavam pensando em algumas formas de solução para reduzir detalhidade. Nós propusemos outras ações, mandamos equipes para rever os planos de contingência, para que a gente possa garantir esse esforço. Em primeiro lugar, de redução dos óbitos. Segundo, da redução dos casos graves. Reduzimos 61%. Queremos reduzir ainda mais. E o esforço de reduzir o número de casos da DENG. Estamos muito confiantes, viu, Cafu, e você aí como nosso capitão, o Cafu tem essa imagem de um líder que tem capacidade de mobilizar. Quando o time está embaixo, ele vai lá falar com cada um, grita, chama atenção, mobiliza o município. E são lideranças como essa que nós precisamos para cada município, cada bairro, cada comunidade para que a gente possa enfrentar a DENG no nosso país. Então, quero agradecer mais uma vez, viu, Cafu, a sua participação e a sua presença aqui. Estamos à disposição das perguntas de vocês. A Joana já quer perguntar, já levantou o braço ali. Joana. Bom dia. Fiz aqui uma avaliação. Queria que o doutor Jarbas ou o ministro comentassem. O número de casos, não casos graves, mas o número de casos, cresceu uns 40% em relação a 2010, que foi um ano de epidemia forte. E agora a gente viu que dobrou o número de cidades em risco, apesar de só ter crescido 6% o número de cidades avaliadas. Será que porque está diminuindo o número de mortes e casos graves, possivelmente por uma melhora na assistência, as pessoas e os gestores estão deixando de lado o combate do mosquito e aí está aumentando o número de casos? Enfim, uma avaliação sobre isso e o que a gente pode esperar para 2014, se você já tem uma avaliação do que vai acontecer. Obrigada. Joana, os vários relatos que a gente teve em 2000 e... no começo de 2014, nós tivemos uma renovação... 2013, desculpa, já estou um ano na frente. Nós tivemos uma renovação aí de... em alguns... em Minas Gerais, por exemplo, mais de 70%, acho que foi 73% de renovação de gestores. Isso se dá numa época... lógico, a Constituição brasileira é o começo do ano nosso, mas se dá numa época muito ruim para a dengue, porque se renovou 73%, seguramente que nos últimos dois meses do ano de 2012, ou três meses, nós tivemos uma baixíssima atividade, não só na área de saúde, agentes de controle de endemia, mas recolhimento de limpeza urbana. O que é que acontece aí? Se você não cuida preventivamente da redução do mosquito, depois que se instala a transmissão, os dados da gente demonstram isso, leva 23 semanas de transmissão da dengue. Já nos casos graves, é mais fácil a gente mudar a rotina assistencial e baixar. Ou seja, foi mais fácil a gente, mesmo nesse ambiente, conseguir manter a redução dos casos graves, porque aí, por exemplo, teve Estado que fez um dia a dia, e aí parou todas as emergências, fez o treinamento de 15 minutos. Com isso, você já teve Estado que contratou município, contratou enfermeiro, para ficar na entrada da unidade de saúde, fazendo a triagem. Então, isso você muda mais rápido, ou seja, a redução, nesses casos, a gente consegue mais rápido. Quem perder a oportunidade de agir contra o mosquito agora e deixar para agir em fevereiro ou março, provavelmente, vai ter epidemia em 2014, porque aí é diferente. Depois que começa mesmo, depois que se alastra pela cidade inteira, é muito mais difícil controlar a transmissão. Agora ainda é possível, porque a gente fala que o município está em risco, mas, quando a gente olha dentro do município, você tem um bairro, às vezes, que está com 5%, 6%. Se agir forte naquele bairro, mutirão de limpeza urbana, visita casa a casa, a gente consegue agir. Então, acho que é essa a diferença. Depois que estabelece a transmissão, realmente perdeu-se a oportunidade. Por isso, tem que agir agora. Deixa eu só reforçar, Joana. Em relação ao Lira, nós precisamos tomar um cuidado, quando comparando ano a ano, que é o fato de, de 2011 para cá, nós termos passado a realizar o Lira, conseguimos realizar o Lira em muitos mais municípios. No caso, você falou, em 2010, o Lira foi realizado em 300 municípios no Brasil. Em 2009, em 169. Em 2013, agora, de novembro, aqui está 1.315, com esses 80 de São Paulo, dá quase 1.400. Então, tem um crescimento de quase cinco vezes de municípios que realizam o Lira. Então, esse é o primeiro cuidado que tem que tomar. O outro é o seguinte, o Lira dá o risco vetorial, ou seja, que é muito importante para nós. Ele dá a ideia de concentração de foco do mosquito no bairro, no município, como disse o Dr. Jarbas. Então, ele é um guia muito importante para todos nós, primeiro, para prever se tem risco, se o risco está aumentado ou não de ter transmissão naquele município, e uma orientação muito clara para o prefeito. E é muito importante que é reforçar o papel do prefeito nessa ação, porque não pode ser só do secretário de saúde, porque o prefeito que consegue mobilizar a coleta de lixo, a infraestrutura, a área de saneamento, quem cuida do trânsito, as escolas que têm um papel decisivo nisso, tem capacidade de mobilizar as comunidades. Então, o Lira é um fator de predição se vai ter caso lá ou não. O outro é a quantidade de pessoas que tiveram casos de dengue, que estão em risco de poder ter o tipo do vírus que mais circula naquela região. Por exemplo, todo ano, provavelmente, o Rio de Janeiro vai ter situação de alerta, todo ano está. Mas oscila muito o número de casos no Rio de Janeiro, também em função das ações que são feitas, a partir de janeiro, fevereiro, março, como também a quantidade de pessoas suscetíveis ou não para a transmissão daquele tipo de vírus. O que eu acho que a gente pode afirmar com certeza? Os municípios passaram a aderir mais a essa convocação do Ministério da Saúde a realizar o Lira. Nós temos, ano a ano, crescendo a quantidade de municípios que realizam o Lira. Isso é por recursos do Ministério da Saúde, apoio, e colocamos equipe técnica para acompanhar isso. Agora tem que fazer o segundo passo, que é usar o Lira, por isso que é importante o Lira agora de novembro, é usar o Lira para começar a mobilização agora em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que é quando aumenta o risco real de transmissão. Vocês viram, por exemplo, na região norte do país, onde, pela característica das estações da região norte do país, a transmissão é mais precoce do que outras regiões, nós temos um número maior de capitais, já nesse momento, com situação de alerta ou situação de risco. Então, isso chama a atenção para que cada região também haja a partir do momento específico da sua região. Entenderam? É a comparação, aquela comparação de óbitos estimados com óbitos que ocorreram em 2013, a redução é de 414 óbitos que estavam estimados e que não ocorreram. Você acompanhou o lançamento da campanha de mobilização nacional contra a dengue. Durante o anúncio, feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília, também foi apresentado o mapa da dengue no país. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto